A Polícia Federal ouviu novos depoimentos da Operação Custo Brasil, que é um desdobramento da Lava Jato. Os policiais investigam desvio de 100 milhões de reais de empréstimos consignados de funcionários públicos federais, ativos e inativos. Um dos acusados é o ex-ministro Paulo Bernardo. Ele chegou agora há pouco à sede da Polícia Federal em São Paulo. Quem está por lá e tem as informações para a gente é o repórter Gabriel Prado. Gabriel, boa tarde para você. Gabriel, quem já foi ouvido hoje? Oi, Cristiane. Boa tarde para você. Boa tarde a todos. Paulo Bernardo chegou à sede da PF aqui na Lapa, na Zona Oeste de São Paulo, por volta das 4h20. A Globo News foi a única emissora que registrou com exclusividade a chegada do ex-ministro do Planejamento. Como você disse, ele foi preso no final de junho na Operação Custo Brasil, que é um desdobramento da Operação Lava Jato. Só para a gente recapitular, Paulo Bernardo foi ministro do Planejamento na gestão do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Na época, o Ministério firmou um contrato com a empresa Consiste. E a suspeita dos investigadores é que a Consiste, entre 2010 e 2015, arrecadou 100 milhões de reais desviados dos empréstimos consignados, que eram descontados direto da folha de pagamento de servidores. Então, desse montante, ainda segundo as informações das autoridades, Paulo Bernardo teria recebido 7 milhões de reais, por meio de um escritório de advocacia que recebia o dinheiro dessa empresa, a empresa Consiste. Foi uma passagem rápida do ex-ministro aqui na porta da Polícia Federal. Ele chegou pela rua Hugo Dantola, passou pelo Portão 1 e, quando se preparava para subir a escadaria aqui do prédio da Lapa, foi abordado pela nossa reportagem. É o que a gente vai acompanhar agora. O senhor tem algo a declarar? Vou declarar lá para o delegado. Qual que é a expectativa aí para o depoimento? Vou esperar o que ele me perguntar. Eu vou responder. Estou à disposição do delegado. Como é que o senhor analisa essas suspeitas contra o senhor? Eu não sou analista. Eu vim aqui fazer meu depoimento. Vou esperar que ele me pergunte e vou colaborar. Bom, Gabriel, muito obrigada aí pelas informações. E a gente viu que você pegou em primeira mão aí, né, a entrada do ex-ministro Paulo Bernardo. Nesse momento, ele continua prestando depoimento. É isso? Ele entrou às 4h20. Não há uma previsão para se encerrar esse depoimento. Vai ser ouvido pelo delegado federal. Chegou acompanhado. Nas imagens, eram duas pessoas, um homem e a mulher. São os advogados que vão representar, então, e defender o ex-ministro durante esse depoimento aqui no prédio da PF. Cristiane. Gabriel, muito obrigada mais uma vez. Qualquer novidade, você chama a gente aqui. Bom trabalho para você. Obrigado. 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 Obrigado.